Rei dos Coins, diamantes com ótimos descontos, compre pelo primeiro link na descrição do vídeo. E aí pessoal, tudo certo? Estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Pokézinho. E mano do céu, o que você tá fazendo em cima do telhado do Cassino? Eu também não sei, véi. Só Deus sabe, meu irmão. O importante é que, há uns dias atrás, eu acabei fazendo um vídeo matando alguns NPCs com o glorioso Sharni Arcanino... Sharni Arcanino, isso, foi. Da nossa aluna. E teve um cara que acabou comentando, não só um cara, como algumas pessoas acabaram comentando pra mim... Que o Sharni... Sharni não, Mega Charizard X era mais forte, é um Pokémon legal pra se ter no aluno. Eu consegui colocar um dele na minha aluna, vamos ver se a gente chamando aqui puxa ele. Chamou o Arcanino, véi. Não! Eu queria o Mega X. Então, eu vou fazer esse Arcanino morrer. E eu quero testar esse Mega X pra ver se é bom. Quando... É que eu tô meio enjoado de fazer Catched. Então, às vezes eu vou... Olha, uma casinha, será que ela está vazia? Obviamente que não. Mas não custa ver, não. Tem um Workshop ali. Mas quando eu tô meio enjoado de fazer vídeos de Catcheds, eu vou matar alguns NPCs testando os Pokémons diferentes dos alunos. Eu sei que tem muita gente que gosta de vídeo aí derrotando NPCs, então é nóis, tá ligado? Pera aí, vamos puxar outra aqui que eu tô ligado que tem. Nossa, vocês estão muito pra baixo, hein, gente? Vai com calma. Agora puxa os outros daqui. Opa, vem na... Só na Malimulência, tá ligado? Ai, meu Deus. Opa, opa. Opa, vamos lá. Vem cá, vem cá. Aí, foi. Quatro bastões pra atacar o Arcanai. Eu espero que ele morra rápido, porque geralmente demora muito. Pokémon de... De aluno tem muita vida, cara. Tipo, muita vida mesmo, 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 tá ligado? Porque são como se fosse os NPCs da BH. Eita, peguei contrato, alguém derrotou. Enfim, são como se fosse os NPCs da própria BH. Então, é uns bichos difíceis pra se derrotar. Celadão Vermilion cancelou um que eu peguei em fúcsia. Olha lá, falta pouco, tá vendo? Quatro Toys e dois Wartorow. Batendo loucamente no Arcanai e ele não morre. Vai lá, vai lá. Opa, ele mesmo que nós quer, fi. Vem cá. Não zoa com ele, não. Vai lá, Zardão. Ataca. Nossa, até que o Zardão manda boas skills, véi. Beleza, vamos lá. Peguei um contrato de Vermilion explorando uma ilha tropical distante ao norte. Como é o nome desse cara? Louie. Vamos ver pra que... Pra cima. Tá, tá apontando pro Louie. Ele tá lá em cima, velho. Aposto que tá aqui na Shell Island. Quer apostar que tá na Shell Island? É mó rolê pra chegar lá. E a gente só tem 30 minutinhos de aluno, tá ligado? Tem que saber aproveitar. Pra saber aproveitar, a gente já passa nas cidades que tá no caminho e pega os contratos. Isso aqui tá em Kynow, velho. Pelo amor de Deus. Kynow é lá embaixo, mano. Não tá muito legal, tá ligado? Os contratos que tá vindo. Não sei se foi uma boa hora. Porque também tem uns 4 negros matando. O que é um milagre. Geralmente não tem muita gente matando. Radarzinho. Tá apontando pra cá. Ah, ele tá aqui de Zangoose. Eu tô com uns pokémons bem aleatórios aqui, tá? São todos mais 50. Mas é um time bem aleatório. Tô com uns pokémons da Dani. Pra quem quer saber, a Dani tá bem sim, tá? A gente só não tá... Eita, lagô. Lagô, lagô, lagô. Não, joguinho. Faz isso não, velho. Vai lá, Sardão. A série que a gente fazia de prestigia com a Dani só tá meio parada porque... Por causa da faculdade dela. Com trabalho, prova e tal. Então, vamos ver se dá pra voltar a fazer alguma coisa aí quando entrar as férias. Nossa, olha Samawai indo pro espaço, meu irmão. Realmente, mano. O Zard destrói esses bichos. Olha lá, Zardão. Opa, nossa. Eu só acho que o Mega Blastoise tem um pouquinho mais de skill pra mandar de uma vez. Ele spamma um pouquinho mais de skill só. Mas não sei, a gente começou agora, então vamos ver. É que o Mega Toys tem o Hidropump, aquele canhão gigante lá de água, tá ligado? E eles mandam aquilo com muita frequência, velho. Então, tipo, é meio absurdo o Mega Toys. Eu tô achando esses Zard bons aqui. Ao menos no começo. Olha lá, ó. Rodeio Dark Abra. Vai lá, fio. Mata ele. Deixa eu ver se você consegue cuidar desse Dark Abra. Porque o Blastoise arrebenta na hora isso aí. Oh, mano. Tá demorando, tá ligado? O Blastoise já teria matado. Mas é bom, é bom. É legal pra dar uma variada no timinho. Eu sempre quis ter a Luna Volcanic. Olha que linda, velho. Eu sempre quis ter a Luna Volcanic pra mim colocar um Mega Zard X e um Shiny Arcanine. Olha que bichinha bonitinha da desgraça. Dá vontade até de atropelar. Cuidado. Uh, ele ativou o modo Vida Louca. Mas tá longe. Ah, pegou. Arrebenta esse aí. Vai que dá, meu irmão. Foi. Nossa, Mega Vó. Mega Gardevó. Vem pra cá. Eu fico targetando, tá ligado? Às vezes eu tenho sérios problemas pra jogar esse jogo. Ai, caramba. O bicho já tá morrendo, eu não vi. Eu falei, eu trouxe uns pokémons diferentes. Só que eu não tô variando nada o time, tá ligado? Eu só tô com o surdinho e o mudinho. Mata essa vó aí. Beleza. Nossa, já foi. Vai, Zardão. Demorou, hein? Tá pra cima. Deve estar no respawn de Taranitar. Aqui, vê. Oi, um baúzinho de ouro aqui, moleque. Tá aqui mesmo, ó. Tá de Rotom. É ela mesmo? É ela mesmo. Desce aí. Nossa, que susto ver essas skills aqui. Rotom, eu não me garanto com ninguém, não, velho. Rotom é uma desgrama pra você derrotar. Eu já capturei a maioria dos bichos daqui. Eu só preciso do Taranitar. Eu vou capturar um Taranitar? Até parece, né? Mas não custa a gente estar cabal. Tem um matinho aqui, velho. Vontade de pegar esse matinho é grande. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pera aí, tá muito bagunça. Ah, sai mensagem. Não quero saber disso. Pera aí, pera aí, pera aí. Cadê o Taranitar? Tá bem aqui. Vamos ver. Dependendo do Pokémon que ela coloca, se for fraco, eu pego o matinho. Uh, Deus, Clops. Dá pra pegar matinho. Vai lá, pega, pega, pega. Nossa, tá matando o surdinho. Eu vou dar o fora daqui, tá ligado? Mas eu ainda tenho skill, então eu vou ficar aqui. Mata esse bostinho. Olha, chegou um cara, passou voando aqui, ó. Esse cara com certeza vai querer dar KS. Eu nem bati revive, nem precisava, porque eu já tô matando. O que que você vai... Olha, Heracross. Não, Heracross, meu Deus. Heracross é... É medo absoluto, tá ligado? Heracross eu falo que eu tenho medo da desgrama. Porque eu não posso matar ele com o surdim mudim. Porque ele tem a passiva que cancela o Sturdy. Que seria o... O tempo que ele fica vivo. O Sudowoodo fica vivo depois. Vamos ver. Vai lá, o Charizard. Mata esse bostinho aí. Foi. Eu tenho o maior medo desse bicho, velho. Que engasca. Vamos tentar usar o Lithium aqui só de Zoas. Só de Zoas mesmo, tá ligado? Porque a gente sabe que é arriscado pra caramba. Vai lá, fio. Destrói na skill. Você nem dá dano, mano. Que mancado. O que que faz Leaf Guard? É passivo. Mano! Não me mata. Não me mata. Quase foi. Vamos lá, Milotic. Só de Zoas também. Que errado esse negócio, velho. Ele deu quase só uma porrada no Lithium. Eu tô ficando muito longe. Ele tá recetando muito fácil. Nem consegui ler o que que ela colocou. Então... Vou sair de perto. Deixa eu ver o que que é. Vai da frente, Taranitar. Ah! Uma bostinha. Cadê o bolzinho no Taranitar? Porque sim. Agora tem que matar o otário aqui. É muito... É muito fraco esses Pokémon, velho. É muito bom quando o NPC coloca esses bichos. Olha lá. Já foi, tá ligado? Ainda tomou de graça aqui, ó. Pra deixar de ser otário. Pega a lootzinha e só vamos. Eu vou tentar ir em Anlin. Por enquanto eu tô curtindo muito esses Zardix. Acho que na mão do aluno acaba batendo bastante. Porém, não é um nível Mega Blastoise, tá ligado? Mas, é bom. É que pra mim o Mega Blastoise, às vezes ele desembesta de mandar uma chuva de skill que mata o Pokémon do NPC quase que na hora. Eu não... Por enquanto eu não reparei que o... O Zardix faça isso. Acredito que não. Opa! Tá procurando. Tá vindo um... Um alvo novo aqui. Tem umas Hopip ali com sangue no Zói, velho. Vai lá, Zardão. Acaba com as Hopip. Nossa, velho. Que mira ruim desse Charizard. Ah, velho. Na ilha Kainal. Pelo amor de Deus. É longe pra caramba. O cara deu TP pra Viridian. Outro deu TP pra Sinaber. Ninguém vai lá. Vamos... Pera aí. O outro é também na Kainal, tá ligado? Eu acho. Pera aí. É na Kainal. Vamos lá. Deixa eu ver se eu já tenho TP. Acredito que não. Se eu tiver TP eu vou, hein? Nossa. Doze minutos. Que que o Charizard tá fazendo ali, mano? Vamos ver se dá pra ir na sola. Na sola não. Na asa. Eu já tô em Mandarim, mas eu tô indo pra Kainal. Porque na Kainal tem dois contratos. Que Mandarim só tem um. Eu tô com doze minutos de aluno. Eu vou tentar matar os dois lá. E se sobrar um tempo decente, eu volto pra Mandarim pra poder finalizar o daqui. Porque em doze minutos eu não me garanto pra matar três NPCs não, velho. É pouco tempo, mano. Aqui, eu sou otária. Nossa, muito ruim esse lugar, mano. Vamos lá. Ela tá com um Beartic. Eu vou com essa Nine Tails linda aqui. Vai que, né? Nunca se sabe. Nossa, eu coloquei o Targed de tiro aí. Eu sou muito bom, na moral. Nossa, Nine Tails destruiu. E o Zard tá aqui só pra completar a destruição. Ai, mano. Mata essa porcaria. Eita, Kengas Khan. Deixa eu tentar matar esse Kengas Khan com o Slow. De uma maneira mais rápida. É assim mesmo que eu vou conseguir matar esse bosta. Errando a skill. E morrendo também. Pode ser. Tanto faz, né? Fazer o quê? Sou muito ruim, mano. Eu não tô jogando quase nada desse jogo. Então eu tô perdendo muita prática. Eu já não tinha prática, tá ligado? Agora tá pior ainda. Vamos ver. Não mandei o foco. Você tá vendo? Eu tô uma merda nisso aqui, mano. O que ela colocou? Nossa, dá até medo. Eu não vi o que ela colocou, então... Vou descer de surdinho. Ah, Kindra. Ah, mas que merda, velho. Só Pokémon zoado? Kindra, se eu não me engano, tem uma defesa absurda. Vai lá, filho. Vai lá, filho. Acaba com ela. Opa. Opa. Vamos correr, tá ligado? Vamos lá. Agora acaba com ela de novo. Porque só falta... Falta pouquinho, mano. Manda... Vai, Charizard. Manda um estourinho aí. Vai, vai, vai. Nem mandou o estourinho. Que otário. Credil. Não, vai lá, Charizard. Aqui você tem que imitar, meu irmão. Ah, mas cordilha é pedra. É planta pedra. É que se dane. Olha lá. Se tem planta, ela só vai. Eita, eu tô morrendo. Nem vi. Ai, meu Deus. 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 Pronto, foi. Essas porcariazinhas de Belo Som em Tângela aqui me atrapalhando. Eita. Agora eu vi, hein. Ah, para de high skill, mano. Eu não sirvo mais pra jogar esse jogo, não. Sou muito noob. Sempre fui, né, mas... Nada não, deixa quieto. Sempre fui. Será que dá? Nossa, surfou. Aí eu vi, hein. Aí eu vi vantagem. Será que ele vai tentar descer? Tomara que ele tente descer. Porque o NPC já é meu mesmo. Olha lá, ele tentou descer. Vamos dar risada. Ah, ele tá com um aluno também, sei lá. Tá de Magikargo. Vai lá, filho. Otário. Assim, ah, Léo, mas... É... Dá KS no NPC é legal. Vé, para mim dá KS em nenhum sentido é legal, tá ligado? Eu não dou KS em nada pra ninguém. Se eu... Antigamente, quando eu fazia... Hunt e tal, eu ia na Hunt e o cara tá... Beleza, velho. Eu saio e volto outra hora. Mas... Mas... Foi engraçado. Eu acho bem que quando eu tô no NPC, chegam os moleques com sangue no Zó e pode dar KS e eu já finalizei o NPC, tá ligado? O aluno dele, eu acho que tá com o Shiny Magikargo, né? Se eu não me engano, o Shiny Magikargo é bem melhor do que o Megazard-X. Então, se a gente chegasse pau a pau no início, provavelmente eu não ganharia. Sem falar que aquele cara deve ser level bem mais alto que eu. Olha o outro NPC aqui, ó. Com certeza, esse cara também tem que matar esse NPC, mano. Não tem como não. Eu peguei quase junto esses dois contratos. Nossa, nem é. Eu achei que era Mega Mawai dessa merda. Nossa, já sumiu, velho. Cuidado aí, Dolphin. Vamos usar o... O Lyfion da Dany aqui. Só pra não fazer quase nada. Nossa, se bem que faz sim, hein? Aí eu gostei, hein? Aí eu gostei, meu irmão. Agora tá com o Hitmontop e a gente vai embora. Muito bom matar NPC na areia. Vai lá, cadê? Rebenta ele. Opa. Vai de novo. Só vai, é só assim. É só na correria aqui. Receptile. Opa, deve ser Mega Receptile. Mas vamos arriscar. Vamos arriscar aí com essa Nine Tales. Nem é Mega Receptile? Nossa, agora que esse bostinha morre. Errei todos os skills. Para de recetar, seu bost. Vai, vai. Só vai, meu irmão. É que é Pokémon comum, né? Por isso morre fácil. Ou aí já é outra coisa, né? Só começou com Pokémon no binho. Agora tá apelando. Que palhaçada é essa? Que bom que essa praga apanha pra fogo. Aí foi. Pegou no Return também. Se ferra aí, seu otário. Seguinte. Provavelmente já acabou o tempo do aluno. Três minutos, velho. Não dá tempo de eu voltar voando pra... Mandarim e ir lá matar. Se bem que ele até cancelou aquele bostinho. Sem token. Será que dá pra trocar por alguma coisa? Vamos descobrir agora. Nossa, falta dois segundos pro TP. Agora foi. Passou dois segundos. Não dá, velho. É 150. Mas tem o de 60 aqui. Que é de 1 a 3. Vamos lá. Nossa, cura esse 2, mano. Tá bom. Podia ter tirado 1. Eu tirei um 2. Mas cura esse. Não é bom, mas tá bom. Então, esse megazinho aqui, velho. Conseguiu o meu selo de aprovação. Sai de cima dele. Sai de cima dele, aluna. Aí, saiu. Sai, United. Esse megazinho conseguiu o selinho de aprovação. Eu curti. Eu só acho o Blastoise bem melhor do que ele. Porém, é bom também. Só não é tão apelão. Mas, um pouquinho mais pra frente, se vocês quiserem, eu posso trazer o Matando NPC com Shine Magcargo. Eu tenho aluno com Shine Venom também. A gente pode testar mais pra frente. Então, sem mais enrolação, o vídeo foi esse. Espero que eu possa contar com o apoio do seu like aí embaixo. E é nóis aí. Até o próximo vídeo. Valeus. Tchau. Tchau.